Eu gostava que viessem agora à Feira do Livro, porque têm interesse ver livros que têm muito a ver com a nossa sociedade. Por exemplo, o livro que eu fiz recentemente é sobre a leria no século XIX. Século XIX é um século, interessantíssimo. Interessantíssimo em leria. Venham com a família, venham com vontade de folhear os livros. Legenda Adriana Zanotto